Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. João Luiz de Paiva Jr. nasceu em 9 de abril de 1870 no Rio de Janeiro. Desencarnou em 18 de março de 1949 no Rio de Janeiro. Na obra Grandes Espíritas do Brasil, Zeus relata que João Luiz de Paiva Jr. foi impressor e até o víris, mas o seu grande sonho era marinha de guerra e para ela entrou bem jovem. Durante 52 anos e 10 meses desempenhou suas funções na intendência, reformando-se no posto de almirante. Em 1905, sofrimentos físicos e espirituais fizeram-no aceitar o convite de um colega para comparecer ao Centro Espírita Santo Agostinho, no Meia. Ele foi e saiu dali transformado. Entusiasmou-se com as revelações contidas nas obras de Allan Kardec, tornando-se, anos depois, presidente daquele centro. Mais tarde, transferiu o centro para Jacarepaguá, denominando-o Centro Espírita de Jacarepaguá. Em 1913, Paiva ingressava na Assistência aos Necessitados, da Federação Espírita Brasileira, onde, através de sua mediunidade receitista, passou a ter contato mais direto com os menos favorecidos, desses que batem a porta da Casa de Ismael, em busca de socorro material e espiritual. Em 1915, Paiva Júnior foi eleito tesoureiro da Federação, mas ali não se sentia bem, pois seu coração e seu pensamento estava sempre voltado para os sofridores, para os pobres. O seu desejo era dedicar-se a seus irmãos em humanidade. Retornou à comissão de assistência, onde resolvia satisfatoriamente as difíceis tarefas que lhe eram confiadas. Suas palavras, proferidas com natural e sincera vibração evangélica, tinham o dom de reanimar almas abatidas e confortar enfermos. Em 1923, viu-se eleito para o cargo de diretor da Assistência aos Necessitados, onde permaneceu por 26 anos consecutivos. Conhecido de todos por Comandante Paiva, seu nome tornou-se um símbolo de paz e de misericórdia para os Necessitados. Fazia protígios com as verbas que lhe dispunha. Não podiam admitir o departamento de assistência sem a figura austera do Comandante Paiva. Ele e a assistência se confundiam. Sua palavra era fluente. Ele tinha o hábito de ouvir os pobres um a um e em particular. Tarefa que ele desempenhava em uma paciência verdadeiramente cristã. E a levava tão a sério que nestas horas não atendia mais ninguém. Em 1925, certo médico, interessado no descrédito das curas espíritas, desceu junto ao inspetor da Fiscalização de Medicina uma história caluniosa, em que a honrada figura de Paiva era o acusado principal. Foi ele então processado no exercício ilegal da medicina. Após examinar os autos, o digno doutor Bento de Faria emitiu parecer em que requeria o arquivamento do inquérito sobre o caso, por não encontrar justa causa para a denúncia. Sua atuação evangélica alargou-se pelo Brasil inteiro e foi mais além transpondo o Atlântico. Podendo viver uma vida despreocupada, Paiva Júnior empregou todo o seu tempo disponível na prática da caridade e fez com calma e coração, sem pensar em qualquer recompensa futura. Por tudo isso, pela sua vida, João Luiz de Paiva Júnior está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas. Apresentação Seira Oliveira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL